Oi, tudo bem? O repórter NBR está de volta e você acompanha agora as notícias do governo federal. Diogo Oliveira, ministro do Planejamento, deixou o ministério e tomou posse no BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Foi hoje, durante uma cerimônia no Rio de Janeiro, que contou com a presença do presidente Michel Temer. Durante o discurso, Diogo Oliveira afirmou que o país está na rota do crescimento e em um novo ciclo que exige um novo BNDES. Para ele, o banco terá que ser mais ágil e flexível, deve buscar parceiros corretos e trabalhar com transparência. Nós estamos no início de um novo e longo ciclo de crescimento da economia brasileira. Um ciclo que deve durar algo entre 8 e 12 anos. Mas este ciclo tem uma característica especial. Ele será marcado pela era dos juros baixos. Na era dos juros baixos, o BNDES será diferente. Não será nem maior nem menor. Não será menos importante. Será diferente. Será mais importante. Porque o Brasil será diferente. As necessidades do desenvolvimento do país serão outras. O BNDES será o promotor, desenvolvedor, o estruturador dos grandes projetos produtivos e de infraestrutura. Proativamente, buscando as alternativas. Vamos buscar as oportunidades de investimento, desenvolver os projetos, buscar os parceiros corretos com transparência. E o presidente Michel Temer disse que o aspecto social do BNDES deve ser uma prioridade, agora que o país saiu da crise econômica. Diogo Oliveira lembrou ainda que, para acabar com a crise política, é preciso cumprir a ordem jurídica, para não desorganizar a sociedade. O S do BNDES deve ser cada vez mais prestigiado. E isto é que vem sendo feito e, certamente, seguramente continuará a ser feito pelo Diogo de Oliveira. Eu tenho, graças a Deus, uma equipe na área econômica que produziu os melhores resultados para o país. Ou seja, as bases, os alicerces, os suportes para o crescimento do país foram plantados nesses quase dois anos de governo. E isto é fundamental para o país. Nós temos que ter consciência disto, não é? Nós precisamos saber que nós saímos num momento difícil do país. Continuamos num momento difícil também, sob o foco político, mas nós temos que seguir adiante. E seguir adiante significa cumprir exatamente a normatividade nacional, cumprir a Constituição, cumprir rigorosamente o sistema normativo nacional, porque é isso que dá estabilidade ao país, não é verdade? Nós só temos, me permitam dizer, nós só temos organização quando você tem cumprimento restrito e estrito à norma jurídica. Quando você acha que você não precisa cumprir a norma jurídica, você desorganiza a sociedade. Aliás, sociedade é organização, não é? O assunto agora é a declaração do imposto de renda. Você já fez a sua? O prazo acaba no fim do mês. A expectativa é que, neste ano, quase 29 milhões de contribuintes prestem contas ao Leão. Até agora, menos da metade enviou a declaração. E, de acordo com especialistas, é bom não deixar para a última hora. O prazo está terminando. Os contribuintes obrigados a declarar o imposto de renda têm até o dia 30 de abril para enviar as informações. A Receita Federal alerta que quem perder essa data está sujeito à multa, que vai de R$ 165,00 até 20% do imposto devido. Deve declarar o imposto de renda quem teve rendimento superior a R$ 28.559,70 em 2017. Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil. Teve ganho de capital e operações em Bolsa de Valores. Produtores rurais com receita bruta anual superior a R$ 142.798,50. E quem adquiriu bens no ano passado acima de R$ 300 mil. Uma das novidades na declaração deste ano é que os contribuintes estão obrigados a informarem o CPF dos dependentes a partir dos oito anos de idade, completados até 31 de dezembro de 2017. Gastos com saúde, educação e previdência privada podem ser deduzidos do imposto devido. Mas é preciso tomar cuidado na hora de preencher as informações para evitar cair na malha fina. Toda vez que a gente faz a declaração de imposto de renda, é importante a gente sempre conferir os dados. E isso é um erro bastante comum. Muitas pessoas não conferem os dados e acabam errando no próprio preenchimento. Isso é bastante comum. A estimativa da Receita Federal é de receber 28 milhões e 800 mil declarações neste ano. Aos atrasados, o supervisor da Receita faz um alerta. Não deixar para a última hora, especialmente para baixar programa. Porque as dúvidas surgem na hora do preenchimento da declaração. Então ele precisa pelo menos ver se tem alguma dúvida, se está tudo certo, se tem todos os documentos. Então é importante que ele comece logo a preencher a declaração. É isso aí, o recado está dado. Não deixe para a última hora. A entrega da declaração pode ser feita por meio do programa de transmissão do imposto de renda, disponível no site da Receita Federal, receita.fazenda.gov.br. Outra forma de enviar as informações é por meio do serviço Meu Imposto de Renda, disponível para tablets e smartphones. E o Brasil exportou mais do que importou na primeira semana de abril. Quem tem os detalhes é o repórter Paulo Lassalvi, que está ao vivo no Palácio do Planalto. Paulo, boa tarde. Olá, Jaime. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Jaime, o saldo ficou positivo para o Brasil nesta primeira semana de abril, em pouco mais do que 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Com uma queda nas exportações, quando comparadas à primeira semana de abril de 2017, e um leve aumento nas importações, também quando comparadas à primeira semana de abril de 2017. Do lado das importações, os destaques das compras do exterior foram produtos farmacêuticos, produtos, veículos, bebidas e também equipamentos de ótica e precisão. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços tem um raciocínio em relação a este aumento das importações que vem sendo observadas na balança comercial brasileira já há algum tempo. Segundo o Ministério, elas refletem a retomada da economia brasileira, já que parte dos bens, mercadorias e produtos comprados do exterior são utilizados para dinamizar a produção. Ou seja, são máquinas e equipamentos de alta tecnologia e alta precisão que os industriais utilizam nas cadeias produtivas. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços também apresentou um cálculo da balança comercial brasileira nos três primeiros meses deste ano, janeiro, fevereiro e março, somado à primeira semana de abril. E é mais um saldo positivo, a balança comercial brasileira está no azul em quase 15 bilhões e meio de dólares, o que representa uma queda de 3,7% em relação ao saldo positivo da balança comercial no mesmo período de 2017. Agora, Jaime, 2017 foi uma exceção. A balança comercial brasileira, no ano passado, atingiu 67 bilhões de dólares de saldo positivo, o maior recorde desde 1989, quando foi iniciada essa série histórica pelo governo. As previsões para 2018 são as seguintes. O mercado financeiro estima que a balança comercial brasileira vai ficar no azul, vai ter um saldo positivo de 55 bilhões de dólares. O Banco Central estima que esse saldo positivo vai ser de 56 bilhões de dólares. E o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços estima que este saldo positivo será de 50 bilhões de dólares. Eu volto com você no estúdio, Jaime. Paulo, obrigado pelas informações e por esses esclarecimentos dessas nuances aí da balança comercial. Obrigado. A gente fica por aqui. Reveja as reportagens no YouTube e acompanhe a nossa programação também na internet. E você já sabe, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto